Eu já conheço tanta história de pescador, você lembra de alguma? Corre lá nas nossas redes sociais e comente, por favor. Eu já tive amigos que foram para uma pescaria e disseram que viram até uma sereia. Outros disseram que viram uma noiva. Outros falaram que viram um leão bebendo água. Hum? Tem gente que fala que pegou um dourado de mais de 15, 20 quilos. Agora, essa aqui, essa... É até difícil de acreditar. Só acredito que se tornou uma ocorrência. Uma ocorrência para as nossas autoridades. Porque olha só o que encontraram numa pescaria, na tela do Balanço Geral. Uma granada! Que que é essa, rapaz? David Carneiro. E a pergunta que está todo mundo fazendo é, essa granada, mesmo sendo antiga, ela apresenta algum tipo de perigo, risco para a comunidade? E o que as autoridades estão fazendo a partir do momento que esse casal encontrou essa granada? David, os detalhes, por favor. Quem está com você? Pois é, Rafa. Já teve até amigo também que foi pescar, disse que quando tirou o peixe, o rio baixou dois dedos, porque o peixe era muito grande. Cada história, né? Dessa vez, esse aqui era até perigoso, porque uma granada, do meu lado, a Tenente Anne, que vai trazer mais detalhes para a gente, inicialmente não apresentava tanto risco, né? Porque era muito antiga essa granada, mas mesmo assim, quando se trata de um artefato explosivo, precisa tomar todos os cuidados. Tenente, boa tarde, obrigado por conversar com a gente. A família estava correndo risco, mas mesmo assim era uma granada antiga, né? Isso mesmo, David. Boa tarde, boa tarde a todos do Balanço Geral. A situação lá era controlada em tese, né? É claro que, como você falou, qualquer artefato explosivo, a gente tem esse risco, né? Então, a gente cuidou para isolar o local, mas era um artefato muito antigo, provavelmente da guerra, né? Da Revolução Constitucionalista, em 32, né? São Paulo e Minas Gerais, que é o que a gente acredita. Então, era bem antigo mesmo. A princípio, não apresentava um risco de explosão ali iminente. Porque ali na região também, né, Rafa? Próximo à Delta, também que foi palco entre a guerra entre São Paulo e Minas, a ponte do Rio Grande, que liga Delta e Carapapa, mais ou menos, né? Foi a Ponte Velha, como é conhecida ali pela região, foi palco também dessa guerra. Mas essa mulher foi pescar com o marido e encontrou um pouco para fora esse explosivo. Ela achou bonito e levou para cá. Chegou até a lavar no rio, né, Tenente? Exatamente. Ela chegou a lavar o explosivo, manuseou, colocou dentro do carro, levou. E aí, só após que ela fez uma pesquisa, ela viu que era um artefato explosivo, ela acionou 190 para que a gente pudesse tomar as providências. E ela que coleciona esses artigos mais antigos para decoração, como a gente tinha falado um pouco mais cedo, ela levou para casa, acionou, depois ela pesquisou, como a Tenente bem disse, viu, falou, poxa vida, estou colocando em risco não só a minha vida, mas também do meu marido e todo mundo ali na região. E aí, qual que foi o trabalho da PM, Tenente? Então, em uma ação conjunta, né, da Polícia Militar, Exército Brasileiro e da Polícia Federal, nós fizemos todo o isolamento do local ontem, que foi a data que a gente foi acionado, então ninguém mais entrou no local. E hoje pela manhã, o Exército Brasileiro, juntamente com a Polícia Federal, vieram até aqui de Uberlândia e fizeram a retirada desse material e foi levado a posse para a destruição. E na hora que ela descobriu, ela ficou assustada? Ficou muito assustada, porque ela realmente não tinha ideia. Eles achavam que era algum, como você falou, um artefato de decoração, alguma coisa, uma relíquia, né, antiga, mas quando eles descobriram, eles falaram que nem encostaram mais, né, e já fizeram acionamento. Inclusive, é importante a gente, né, aproveitar o momento para poder falar com todos os cidadãos que se localizarem algum objeto, né, que tenha algum artefato explosivo, alguma coisa assim, ainda que seja velho, ainda que esteja até, né, às vezes deteriorado, faça o acionamento dos órgãos de segurança pública que a gente possa tomar as medidas cabíveis, porque sempre há algum risco. Até porque esse, como a gente estava conversando antes, até a equipe do Exército falou que estava com, já provavelmente não iria explodir, mas por toda a precaução, precisava ser destruída hoje. Isso, segundo o pessoal do Exército, a carga secundária dela já não estava mais nela. Então, provavelmente, ela já havia sido lançada, né, é a nossa tese. Mas, ainda assim, a gente achou, né, tendo existindo o mínimo de risco, a gente fez a destruição, porque é o procedimento mesmo. Isso daí, Rafa. Então, é assim, vai pescar, leva para casa só o peixe. Encontrou alguma outra coisa, deixa lá, chama a polícia e pronto. Não vai correr esse risco, não. E olha, e é interessante imaginar, né, que eles precisaram isolar a casa dela, trabalho que foi feito em conjunto com o Exército, para que pudessem pegar esse artefato e tomar as medidas cabíveis. Olha o perigo, o perigo desse artefato. Então, um trabalho que foi muito importante, feito pela polícia, em contato com o Exército, e que sirva realmente alerta, como disse a tenente Aline. Gente, a tenente Anne, se você se deparou com algo parecido, avise as nossas autoridades de segurança. Avise as nossas autoridades de segurança. Não vai levar para casa, não. E eu, ouvindo isso, né, por parte da tenente, eu fico até assustado, imaginando que ela limpou, lavou, colocou em alguma sacola e levou para casa. Que que é isso? Que medo.